Olá, curiosos aqui do nosso canal, tudo bem com vocês? Vocês lembram da novela Rebelde? Quem não se lembra, né? Ela fez parte da infância de muita gente. A gente sabe que a novela Rebelde foi o maior sucesso, principalmente aqui no Brasil, quando foi transmitida pelo SBT. A história é tão cativante que ganhou várias versões diferentes ao redor do mundo, incluindo uma brasileira, com Sofia Abraão, Chai Suede e Arthur Aguiar. Entretanto, eu fico me perguntando como seria uma versão brazuca desse fenômeno teen e quais atores participariam dela. Ficou curioso? Para saber, então vem com a gente. É claro que Larissa Manoela não poderia ficar de fora dessa, né? Sabemos que poderia fazer qualquer personagem de Rebelde, não é mesmo? Porém, não restam dúvidas que ela se encaixaria perfeitamente no perfil de Mia Colucci, papel de Anaí. A estrela de Cúmplices de um Resgate do SBT seria uma ótima patricinha. Será que Larissa aceitaria esse papel? Se teremos uma Mia, não podemos esquecer da Roberta. E Clara Castanho tem uma atitude e estilo perfeitos para fazer a adolescente revoltada do Colégio Elite. Apesar de jovem, Clara teve papéis marcantes da TV, desde fazer uma menina geniosa ser a mole. Gostou da brincadeira? Então veja as fotos completas da novela Rebelde. Gostou da brincadeira? Gostou da brincadeira? Gostou da brincadeira? Gostou da brincadeira? Here we go Here we go Here we go